Criminosa Criminosa Não posso olhar Dentro do seu olhar Bala de prata Acerta pra matar Virei seu refém Não quero escapar Ah Bandida Você atirou em minha direção E acertou Em meu coração Minha vida ficou Na palma de suas mãos E aí, galera? Ô, bom demais! Tá tudo certo! Você tá na V3 A Bolsa do Brasil E a gente tá aqui pra uma entrevista Pra lá de especial Nosso entrevistado de hoje pra contar da carreira E principalmente desse mundão Que ele criou nos investimentos É o Fernando Facre de Assis Mas, melhor te chamar de Sorocaba Tudo bem, Sorocaba? Tudo bem! Que honra estar falando com vocês A gente tá Muito feliz Primeiramente, eu queria parabenizar Porque existe Uma mudança cultural No mercado financeiro Brasileiro Que vai desde os grotões Do Brasil, aqueles cantinhos do Brasil Que você ouve falar de investidores Que estão investindo A partir de 100, 200, 300 Sei lá quanto Mas até os grandes Os pesados, né? Então, essa cultura de investimento Se transformou nos últimos anos De forma maravilhosa E a gente como artista sertanejo Artistas da música popular brasileira A gente consegue identificar Então, não poderia deixar de começar Esse bate-papo Parabenizando vocês Opa, que legal Muito bom te receber aqui Pra essa nossa prosa Eu tô fingindo que tô bem aqui Viu, Sorocaba? Porque eu sou muito sua fã Então, tô fingindo naturalidade aqui Mas agradeço demais A sua participação aqui Se você puder contar um pouquinho Da sua trajetória pra gente A gente te conhece, né? A maioria das pessoas Obviamente te conhece Como um grande cantor Grande compositor, né? A gente sabe que você Tem várias composições aí Em outros artistas Mas se você puder contar um pouquinho Esse paralelo Como é que você se tornou Esse empreendedor? Eu acho que o que fez Eu me tornar empreendedor O meu primeiro movimento De empreendedorismo Foi empreender na minha Própria carreira Porque ninguém queria Investir em mim Ninguém queria Ninguém queria acreditar No projeto Fernando Sorocaba As pessoas Eu nasci como um compositor Eu era Fazer faculdade de agronomia Induzia no Paraná E já compunha Pra outros artistas Os pequenos Acabavam me gravando Mas quando eu mandava Música Pra artistas De hábito nacional Grande As minhas composições Os caras falavam Sorocaba Essa música é muito legal Mas não é pra mim cantar Ela é legal pra você cantar E não sei se era uma desculpa Pra dizer Não gostei da música Se vira aí Mas o que O que aconteceu Foi que eu acreditei nisso Que eu tinha que gravar Minhas músicas E daí surgiu Meu primeiro projeto De empreendedorismo Que foi gravar um DVD Quando ninguém tinha DVD Poucos artistas tinham DVD E eu realmente Investi todas as minhas energias Pra produzir um DVD Então não tinha um cenário legal Porque eu não tinha dinheiro Mas eu sabia Que tinha uma chácara lá em Londrina Que fazia casamento Que era linda Vamos pedir lá Que dia que pode gravar? Ah, terça-feira não tem casamento Quero gravar lá Ah, eu não tinha dinheiro suficiente Pra contratar uma equipe de filmagem Olha, mas tem um pessoal Que filma jogo de futebol Se você convencer eles aí Você vai fazer ele filmar E o projeto pra você Os músicos Ô, você já gravou DVD? Poxa, não Eu só faço CD Meu, entra comigo Nesse primeiro projeto E tal Faz os custos pra mim Por favor Aí eu juntei aquele Meu primeiro dinheirinho Que eu fiz na noite de Londrina Pra acreditar no projeto Fernando Sorocaba Que graças a Deus Foi o meu primeiro Projeto de empreendedorismo O primeiro case de sucesso Passou algum tempo Do Fernando Sorocaba encaminhado Caiu nada mais, nada menos Pra gente administrar Um projeto chamado Luan Santana Que se tornou um grande sucesso E fez a minha cabeça abrir Pra que eu criasse uma corporativa Uma corporativa de artistas Se é que a gente pode dizer assim A gente criou algo Onde os artistas se ajudavam Aprendiam com a história uns dos outros E daí vieram diversos artistas Nasceu com Luan Mas veio o Marcos Iberucci Veio o Taemin Thiago Henrique Diego Passou pela gente Entre grandes nomes da música sertaneja Mas isso deu um start Que levou a gente pra um outro patamar de escritório Também foi algo muito natural As pessoas ligavam Pedindo o Fernando Sorocaba Que tava estourado no Paraná Naquela época Pro dia 7 de setembro Num show que era muito concorrido Aquela data do feriado Pô, não tenho Mas tem um artista novo que tá começando Chamando Luan Santana Ele tem E eu vou vender E vamos vender ele Vamos trabalhar pra vender ele Então, aí foi o meu primeiro O meu segundo projeto de empreendedorismo Foi a criação da FS Produções E aí acabei me tornando investidor em série Principalmente pelo fato da música abrir portas Pelo fato da música te possibilitar Entrar em contato com diversos empresários Diversos parceiros Diversos sócios que se tornaram pra frente E o mercado financeiro veio nessa bagunça aí também Se você fosse fazer alguns paralelos pros investidores Porque eu tô vendo que Você acabou diversificando um pouco suas atividades Diversificando o portfólio Esse é um conceito que a gente tem muito aqui No mercado financeiro Que outras dicas você poderia trazer aqui Pra quem tá fazendo investimentos? É, eu sempre fui mais conservador Quando se fala em mercado de investimentos Sempre que eu saio do meu core business Que é entretenimento, que é música Não que eu fui assim a vida inteira Mas eu tô no momento, numa fase da vida Enfim, casei, tô com filhos Eu tô numa linha um pouco mais conservadora Quando se trata de mercado financeiro Eu acho que uma dica é você estar Junto de gente capacitada De empresas sérias Quando o mundo é negócios É o entretenimento, enfim Comércio Quando a gente fala de produtos que a gente lançou Que vai desde espeto pra churrasco Opa! Até coisas mais... Espeto rotativo pra churrasco Opa! Esse é bonito Eu acho que eu sou um pouco mais conservador Ou busco sócios Como no caso do espeto, entre outras coisas Mas busco sócios competentes Que agreguem Que tenham características e qualidades Que se somem as minhas Tem muita gente que busca sócio Que faz exatamente O que você faz Então ele não soma Não agrega Não dá peso Eu acho que é importante Você buscar pessoas que te completam No negócio E trazem informações Que vocês não trazem E isso eu fui descobrir Fui conseguir Nos últimos anos aí Da minha carreira de empreendedor Mas no mercado financeiro Eu tenho esse perfil Um pouco mais conservador E tem dado certo Pô, legal Se você fosse fazer uma música Pra gente No mercado financeiro Ela seria mais pra sofrência? Ou vamos aproveitar E fazer um meteoro aí De novo? Fazer positivo Fazer meteoro Meteoro Você vê a bolsa A reviravolta Que deu tão rápido Pois é Passou dos 100 mil pontos De novo Assim Isso Estamos aí Passou muito rápido Teve uma reviravolta Muito rápida E eu acho que eu farei A música com positividade Assim Com coisas positivas O Brasil precisa disso Pô, vamos aguardar essa música então E mais um ponto, Sorocaba Você tem uma base de fãs, né? Você fala muito também Com o público feminino E a gente acabou de fazer Uma pesquisa aqui Sobre as pessoas físicas Que cada vez mais Estão vindo pra bolsa E hoje Só 25% da nossa base Ainda é feminina No mercado financeiro Que dica Que você poderia trazer Aqui pro público feminino Pra gente Ampliar O número de investidoras? O público feminino É muito conservador, né? Como eu Com essa pegada Mais conservadora O público feminino É um pouquinho mais conservador Eu acho que a dica Que eu daria É transmitir confiança Credibilidade Que vocês já têm Mas sempre transmitir confiança Para quem está Enxergando o mercado financeiro Agora Eu acho que Credibilizar Trazer confiança Essa conexão Com artistas Que vocês estão tendo O artista fala a linguagem Do povo, né? Lógico que nos últimos anos Isso aconteceu de forma natural É como eu disse Dora Pop e Ochuí Quando a gente está fazendo shows A gente vê jovens Empreendedores Jovens pessoas Investindo muito mais Mas eu acho que O público feminino Em específico Ele gosta de segurança Né? Eu particularmente Esses dias Abri o meu Instagram Eu não acreditava Nunca tinha fuçado Muito nisso Mas o público Não só do Fernando Sorocaba Como do Sorocaba De rede social É feminino E de forma esmagadora Assim São 70% mulheres Contra 30% masculinas Né? Opa! Eu acho que esse problema Eu sou acento Para falar disso O mercado sertanejo Tem um poder muito forte Junto do mercado feminino Mas confiança Eu acho que é a cerejinha do bolo Para se conquistar Essa mulherada Para o mercado financeiro Sorocaba Você representa Através da música sertaneja Também um setor Que a gente se orgulha muito Como país Que é o agro O agro hoje Que abastece o mundo E de forma sustentável Nosso Brasilzão Tem um agro maravilhoso No agronegócio Você tem algum empreendimento É um setor que você gosta? Sim A gente tem uma Eu sou sócio De uma Sou parceiro Na verdade De uma central de reprodução equina Meu avô Foi minha grande inspiração Como empreendedor É Meu avô era um cara Que veio do ramo de tecidos Mas era apaixonado por cavalos E isso me levou Para esse mercado Da música sertaneja No fundo Porque eu sou nascido Na capital É Mas isso que me levou Para estudar agronomia É Em Londrina Fazer uma faculdade Hoje eu brinco Que eu mexo com agromusic Não é bem agronomia Não é bem agronomia Isso me levou Para essa conexão E a música sertaneja Está totalmente ligada Com o campo O campo Está dando muito orgulho Para o nosso país O campo É algo que vai ajudar A gente a sair Dessa crise Desse momento de crise Vocês sabem muito bem Né O time da B3 Sabe muito bem O campo É uma das grandes Alavancas Para essa volta por cima Que a gente vai dar E a gente tem muita sorte Apesar de a gente viver De entretenimento Saber que quando a gente sair disso As exposições agropecuárias Que são muito conectadas Com o agro Né As peças de peão É Esse mercado agrícola Vai estar muito forte Me dá uma tranquilidade Que a gente vai conseguir Trabalhar bem Quando o entretenimento No campo Voltar a ficar forte Né Mas é algo Que assim Dá muito orgulho Eu tenho muita vontade Tenho fazenda Tenho aras Mas tenho muita vontade De investir em commodities No futuro aí Como soja Como milho Como gado É É um plano que a gente tem Mais pra frente aí De estar junto Pô Que legal E pode contar com a B3 também Que a B3 além de ser a bolsa do Brasil Também é a bolsa do agro Sabe o que é muito legal Eu tenho viajado muito Interior afora A gente estava falando Dessa mudança de cultura Mudança de hábitos Né E essa reviravolta Que essa nova cultura Que está se instalando Na mente dos brasileiros Que é a cultura de investir Né E No mercado financeiro É incrível Como você pega Às vezes aquele cara Chucrinho Que ele só plantava milho Aquele cara Puxa cara Agora eu estou trabalhando De forma diferente Eu tenho meu dinheirinho aqui Está armazenado Mas eu aprendi Que dá para trabalhar Com o milho dos outros Que dá para trabalhar Com a soja dos outros Isso é muito mágico Isso está acontecendo O cara não sabe nem Se expressar direito Mas Esse mecanismo Ficou muito Muito legal Assim A internet Essa globalização Essa conexão Então tem aquele cara Simplinho Que era todo quadradão Ele estava lá Na propriedade dele Ele falou Rapaz Eu posso ganhar dinheiro também Com a soja dos outros Com a roupa dos outros Com o milho dos outros Então isso está sendo Está sendo mágico Acompanhar esse novo Aconteceu isso essa semana Com um empreendedor muito legal Que é da região de Pilar do Sul E ele me contando Puxa Achei muito bacana Esse homem não está investindo pouco não É pesado Que bom Que bom E que ele sirva de inspiração para outros Assim como você Pessoal Sorocaba Eu queria te agradecer muito Mas se deixar Eu vou ficar com você aqui O dia inteiro Conversando Mesmo que virtualmente Espero ainda Um dia encontrá-lo Lá na V3 Fica o convite Para você Eu quero conhecer muito Eu estive lá Enfim Na Bovespa Quando era molequinho Quando eu tinha Uma excursãozinha de escola Era aquela época Que o povo Ficava com a canetinha Com a Bic Sabe Cutucando Opa Eu quero comprar Você fez muito isso aí já Opa Eu quero comprar Chegava a fuma sangral A barra do outro aqui Toma, toma, toma Vende e vende Exato Toma, toma, vende e vende Então eu quero voltar A conhecer para ver essa transição Eu estou com quase 40 anos Faço 40 anos esse ano Mas eu devo ter ido com Enfim 15 anos que menos 12 anos de idade Do moleque Mas foi uma Essa experiência de visitar Ficou no meu DNA Aqui na minha memória Por muito tempo E foi algo que marcou bastante Quero voltar Muito obrigado pelo convite Eu vou com certeza Solocaba Mais uma vez Muito obrigado Por essa conversa Obrigado Fabi Foi uma honra Estar com vocês Tá, Joia Pessoal Peço para vocês Continuarem nos seguindo Nas redes sociais Que vem muito conteúdo Por aí Solocaba Se eu puder Também dar uma olhadinha Lá nas nossas redes sociais Já estou seguindo Obrigado Sigam aí Nas redes sociais Da B3 Gente Vamos para cima Tá, Joia Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto